Nessa questão de que, por exemplo, vocês começaram muito bem nesse showroom, de repente caiu pra caramba, e pelo visto tiveram vários problemas seguidos em coleções. Quantas coleções ruins pra engatar na primeira bônus? Eu acho que essa é a parte que mais vale contar da história agora. Depois que a gente já tava lá, eu não tinha mais opção. Eu já tinha saído do banco, a Nath também já tinha investido. Eu já tinha... O meu... A minha rescisão, o meu bônus já tinha inteiro. Se eu perguntasse pra você, se você entraria num negócio, pra você entrar nesse negócio, você tem que dar tudo que você tem, você entraria? Ninguém entraria. Eu dei tudo que eu tive e mais, e me endividei e peguei ela, mandei, vamos lá, vamos tirar foto. Eu comecei a virar, na verdade, assessor dela. Eu vendi ela pra pegar o dinheiro e levar pra NV. Então, foi muito isso o nosso começo. A gente errou. O site não vendeu nada. Vendeu um pouquinho, tudo, mas as peças que vendia voltava depois. E você imagina a cliente devolviu a peça. Eu tava vendendo o almoço pra pagar a janta. Então, assim, eu já tinha descontado aquilo lá no cartão de cartão de cartão. Eu acordava de manhã, antecipava todos os recebíveis. Aí a cliente me ligava e falava, ah, eu quero o que torna no meu cartão. Eu falava assim, faz o seguinte, eu vou devolver na sua conta. Eu já tinha antecipado do cartão, né? E aí os juros iam ser maiores. Então, eu não tinha dinheiro pra antecipar, devolver do cartão. Até tinha, tinha uns laços lá que eles deixam, você não consegue antecipar 100% justamente por causa disso, mas eu lembro que era mais fácil pra mim devolver o dinheiro pra ela, porque eu já tinha antecipado tudo. Então, por muitos anos a NV foi isso. Só que a próxima coleção, gente, eu aprendi, né? Eu só precisava comprar o tecido antes. Não foi esse o maior problema? Eu não comprei o tecido. Eu não consegui fazer a produção, fui entregar no último. Falei, não, já sei. Eu vendi 700 mil reais agora, vamos vender um milhão. Então, vou comprar o tecido antes. Vamos comprar o tecido antes. Comprou um monte de tecido, não vendeu nada. Comprei um monte de tecido, não vendi nada, porque a multimarca, na verdade, ela entendeu que a gente não tava preparada ainda. Ficou traumatizada e falou, não vou comprar. Ficou isso mesmo. Quando uma multimarca projeta comprar uma coleção, ela projeta que seja 10 mil reais pra NV, ela precisa desse produto na loja pra poder atingir as metas de venda dela. Ela projeta o estoque dela, assim como o nosso. Então, corretamente, elas não estão preparados ainda, a roupa não tem etiqueta. Eu acho que a Nath é muito boa, mas não dá. Será que um falou pro outro também, assim, pô, compramos lá na NV? Falam. Imagina, eles falam, eles super se conversam. Mas assim, mas esse foi o nosso começo. Isso foi muito importante pra marca, tá? Porque, talvez, na época, quem divulgava a marca era a Natália e as multimarcas. Porque quem fala que a marca é legal no interior, na cidade, quem, vamos falar assim, dita moda lá… É aquela grande loja. É aquela loja. Sim, pra dona da loja. É, sempre isso. A multimarca é muito importante pra… Vamos falar assim, pra qualquer marca que tá querendo entrar no mercado, a multimarca pode-se dizer que ela é também um canal de divulgação, canal de mídia. É, é. Mas a segunda coleção foi a coleção que a gente vendeu mais tecido do que roupa. Porque eu falei, não vou cortar essas roupas, eu não vendi, não tenho pedido. Então eu vou vender esse tecido. Eu vou cortar o… E depois eu vendo esse tecido. Daí a Nath vestia a roupa e eu ia no Bom Retiro com a camanete, jogava o tecido na camanete, ia lá e vendia no Bom Retiro o tecido. Que louco. Foi a coleção que eu vendi mais tecido. Foi ótimo. Foi um péssimo negócio. Eu paguei 50 reais, vendia por 5. Eu só queria aqueles tecidos aí porque a gente tinha um escritóriozinho nessa época, a gente tava em cima no restaurante. Isso, nessa época a gente pegou o nosso primeiro escritório, que era em cima, era uma sobreloja de um restaurante japonês em Moema. E, enfim, era escada, né? Aí as meninas, todo mundo subia com o tecido nas costas, sabe? Aí a gente pegou e falou não dá pra deixar o tecido aqui, tem que vender. Tem que vender e tá aí, precisa de dinheiro também, né? Eu lembro que essa época eu tinha a minha dúvida então como Nath, era assim, ok, pra ser uma ótima blogueira de moda eu preciso ter coisas. Eu preciso ter, sim, enfim, roupa legal, sapato legal, bolsa legal. Preciso viajar, preciso dar conteúdo. E pra eu ser uma marca boa eu preciso ter um produto legal. Eu estava sem produto legal pra ser uma marca boa e eu estava também sem mais nada pra ser uma blogueira muito boa. Eu fico imaginando, antes você tinha um site gerando bastante caixa e você falou vou criar uma marca. De repente o caixa do site começou a ir pra marca e faltou o caixa pra fazer outras coisas. Eu lembro que o Antônio a gente se olhava e falava assim cara, o Glam dá muito dinheiro a gente tá botando tudo aqui esse negócio não tá indo, entendeu? A gente poderia tá vivendo bem a gente poderia tá e tava passando perrengue, entendeu? Vocês pensaram em terminar com a marca? Algumas vezes? e fala assim dia sim, dia não. Na verdade, assim, se meu chefe me ligasse no dia certo, na hora certa eu vou levar ele de volta. Ele levava de volta. Obrigado. 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 Obrigado.